Estas bases que o sol se arem se esbordaram E onde uma brisa festiva fala coisas de amor Nessas plagas outrora, revés, dominaram os viristas Nasces com todo o seu valor São Gonçalos, teleiros, rosto de fios Pujantes em palavras e ação Recebe, ó minha terra, estes versos vibrantes Que fluem no peito com grande emoção As catarubas altivas em noite de lua E que o luar eterno beija em doces naviais Vem lembrar a cornação e para a vaidade do mague Gente, o doiva dos carnal vais São Gonçalos, teleiros, rosto de fios Pujantes em palavras e ação Recebe, ó minha terra, estes versos vibrantes Que fluem no peito com grande emoção Duas turmas tão alvas e praias enfeitadas De bloqueiros augustos e verdes cajuais Duas bravas jangadas que ao mar são lançadas São Gonçalos, teleiros, rosto de fios São Gonçalos, teleiros, rosto de fios Pujantes em palavras e ação Recebe, ó minha terra, estes versos vibrantes Que fluem no peito com grande emoção